A CDL de Gaspar realizou no sábado, dia 10, o último sorteio da promoção Natal Sem Igual. O sorteio aconteceu na Praça Getúlio Vargas e reuniu dezenas de pessoas que passeavam pelo comércio local. Além dos prêmios, a CDL trouxe outros atrativos para o centro da cidade, com um show de uma dupla sertaneja e brinquedos para as crianças. Para o atual presidente, Rovere dos Passos, a promoção superou a meta do ano anterior. A nossa meta do ano passado, que era 270 mil cupons, ultrapassou para 350 mil cupons. Isso fez com que a nossa promoção, já adiantamos no começo de dezembro os sorteios, isso ajudou muito a campanha também. Nesta edição, a promoção teve três sorteios. Os dois primeiros aconteceram no mês de dezembro e distribuíram 10 vale-compras de 500 reais para serem gastos no comércio local, nas lojas associadas à CDL. O último sorteio distribuiu seis vale-compras de mil reais e também um carro zero quilômetro. Para o novo presidente da CDL, que assumirá a entidade em fevereiro, a novidade ajudou a fomentar o comércio local. Nesse ano que se terminou, foram 350 mil. Então, isso mostra que houve uma procura por parte da comunidade gasparense nas lojas associadas. A nova diretoria já começa a preparar o calendário de 2015, com a expectativa de melhorar ainda mais a atuação da entidade junto aos lojistas. E Rovere avalia o seu desempenho à frente da presidência da entidade. É muito positivo. Foram alguns anos que a gente conseguiu dar bastante treinamento para o pessoal e viu que o nosso comércio de rua evoluiu bastante. Sim, vou continuar como vice-presidente e vou estar apoiando o Valmir Castanha. A nossa expectativa é muito boa, em função de eu já ter atuado com a diretoria anterior, no ano passado. Então, eu acabei adquirindo experiência com eles e, acima de tudo, o Gaspar é tranquilo. Terei também, junto comigo, na nova diretoria, o presidente anterior, na nova diretoria como vice-presidente. Então, com certeza, ficará bem mais fácil. E a gente já começa, nos bastidores, criar ideias novas, no sentido de ajudar, fomentar a venda aqui na cidade de Gaspar. O sorteio foi transmitido ao vivo pela TV Gaspar, com o apoio de Time Tech, Félix Alarmes, Bebidas Melato e Rose Centro de Beleza. A vencedora do carro zero quilômetro foi a moradora da Lagoa, Cardina Jaczac. Ela e os demais sorteados que levaram os vale-compras de mil reais serão contatados pela CDL para a retirada dos prêmios. Os vencedores, agora mesmo, a gente está indo para a CDL, vai ser ligado de um a um e, feito o contato, eles têm que comparecer à CDL.